A casa onde o ex-delegado Daniel Goulart mora com a esposa e o filho de oito anos foi periciada. Um criminoso entrou pelos fundos do condomínio, que fica em Vargem Pequena. Ele não esperava encontrar com as vítimas acordadas. Na verdade, a vítima escutou o barulho e na saída entre a suíte e o quarto, eles se encontraram. Essa pessoa, esse ladrão estava armado e entrou em luta corporal com o casal, não foi só com o ex-delegado. E ele efetou o disparo que veio acertar a cabeça do Daniel. Esta mulher é vizinha do ex-delegado e ouviu o tiro. Quando eu ouvi o tiro, eu fui proteger meus filhos no quarto do meio, que dá de frente para a janela do banheiro deles. E nisso eu vi o rapaz pulando, um moço pulando a janela e passando por cima do telhado. O bandido conseguiu fugir depois de quebrar um dos vidros da janela. Apesar de testemunhas terem relatado apenas um assaltante, a participação de outros criminosos não é descartada. De acordo com os agentes, a casa do ex-delegado não era o alvo inicial. Daniel Goulart foi expulso da Polícia Civil em 2010 por envolvimento em um esquema de corrupção formado por inspetores que protegia integrantes da máfia do caça-níquel. Apesar do histórico do ex-policial, a principal linha de investigação é roubo. O ex-delegado Daniel Goulart foi trazido para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ele passou por uma cirurgia e o estado de saúde dele é considerado grave. A polícia agora procura imagens de câmeras de segurança dos condomínios no entorno para tentar identificar o assaltante.